Um, pai, gelo, whisky, redbull, na banca não, pô, calma, calma, calma aí, moleque, cê é doido, essa aí já foi, pai Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje, o som nasce, uma juju na face, o moleque na brisa, tudo doce Já subiu minha foto no face, o iPhone vai descarregar, mais um pulso pra teca e Felipe, avisa a hora de chegar Toda ocre que o moleque lança, a molecadinha gosta, sua loja lucra, morador usa, nós continua ditando moda Ela passa na favela instigando todo mundo, o alvo dela é os picas Pula fulho, passo de ocre, germaneiro, é de gude, pô de raconte, mas se der milho com nós, nós vai soltando bigode Manda de red, oi, a de black, oi, Jack Daniels manda de gold, nós tá o odd e o papai tá fonte Pula fulho, passo de ocre, germaneiro, tô de gude, pô de raconte, mas se der milho com nós, nós vai soltando bigode Manda de red, oi, a de black, oi, Jack Daniels manda de gold, nós tá o odd, o Jorginho tá forte Mais um guerreiro da vida sofrido, olha como o moleque tá hoje, vou só nascer uma juju na face, o moleque na brisa do doce Já subiu minha foto no face, o iPhone vai descarregar Mais um pulso pra teca e Felipe, avisa a hora de chegar Toda ocre que o moleque lança, a molecadinha gosta Sua loja lucra, morador usa, não continua a dita, não manda Ela passa na favela instigando todo mundo, o alvo dela é os picas Pula fulho, passo de ocre, germaneiro, é de gude, pô de raconte, mas se der milho com nós, nós vai soltando bigode Manda de red, oi, a de black, oi, Jack Daniels manda de gold, nós tá o odd, o papai tá forte Hoje, passo de ocre, germaneiro, pô de gude, pô de raconte, mas se der milho com nós, nós vai soltando bigode Manda de red, oi, a de black, oi, Jack Daniels manda de gold, nós tá o odd, o Jorginho tá forte E oi Pula 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 Tchau, tchau.